Tudo bom? Delícias, amores da minha vida, filó dozer da terra, amor, dia de perder caloria. E posso te falar, uma das frutas que nós vamos usar, ela tem só 90% de água. Tu imagina? Se é só 90% de água, então 10% com certeza não vai te engordar. Só te emagrecer, porque é uma fruta que praticamente só tem água. Além de tudo, ela tem ação diurética, antioxidante, amor dozer, vai te desinchar no último. Ainda te dar uma sensação de saciedade, hidratar o seu corpo, já sabe do que eu estou falando? Uma delas é a melancia, a outra eu já vou te falar, porque a receita é maravilhosa. Você pode escolher tomar de manhã em jejum ou à noite substituindo pelo jantar. Lá pelas 20 horas, 8 horas da noite, não tem como não secar. Durante 3 noites, você já vai ver uma diferença incrível. Se tomar em jejum de manhã, 3 dias, você ó, com uma dietinha balanceada e algum exercício físico, amor, vai ser porreta de bom. Mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Sabe esse quadradinho aqui escrito inscreva-se em vermelho? Clique nele, já se inscreva, já ative o sininho, porque você vai receber os vídeos todos os dias do YouTube. Tem que ativar o sininho, senão não recebe. E não esqueça daquele like pra eu entender o YouTube também, que você gosta muito dos meus vídeos. Filó, docer, e aí, amor, é muito bom. Uma das frutas é a melancia, a outra, sabe o que que é? A rúcula. Filó, docer, por que a rúcula? Também é pouco calórica. Cada porção de 100 gramas possui somente 25 calorias. Olha só, a junção, esse combo é perfeito. E ainda tem mais um segredinho que eu vou te falar. Vai acelerar o seu metabolismo, fazer uma barredura no seu organismo, ajudar você a emagrecer com qualidade de vida. O que que significa isso com a saúde em dia? Filó, mãe, não posso jantar. Amor, deixa eu te falar, quer emagrecer? Tem que aí dar uma reduzida. Se for jantar, então tome de manhã no seu café da manhã, porque será um café da manhã super nutrido. Você não vai usar água, porque a melancia já tem 90% de água. A rúcula é riquíssima em nutrientes, vai ajudar o seu intestino a funcionar, e vai ser uma belezura de mistura de boa. Olha só o que que eu tenho aqui, deixa eu fazer assim que vai ser mais fácil. Eu tenho três folhinhas de rúcula, certo? Bem lavadinha. Então, três folhinhas de rúcula bem lavada. Aqui, meu amor, ó, uma fatia de melancia picadinha. Eu gosto de bater com o caroço, porque, amor, além de tudo, o caroço ainda tem um efeitinho aí sobre o seu organismo, que é afrodisíaco, afrodisíaco, é isso mesmo. Aí eu tenho aqui quatro pedrinhas de gelo, ó, gelo a gosto, tá? Tem gente que não gosta de coisa muito gelada. E aí você vai pôr, esse é um dos segredos dessa mistura fantástica, é fantástico, é isso mesmo. Você vai pôr uma pitadinha de canela em pó. Se é lactante, gestante, ou tem pressão alta, sabe já que não pode, principalmente se você assiste coisas de filó. Eu sempre falo isso. Olha só, preste atenção, ingira muita água, tem que ingerir muita água e reduzir o que tu anda comendo de bobagem. Porque milagre, amor, né te conto? Só Deus faz, tudo depende de você. Olha só, vamos liquidificar essa mistura incrível. E foi-se. Firada, senhor, mas não é que não precisou de água mesmo? Claro que não, meu bem. A fruta é poderosa, 90% de água. A melancia, gente, é uma aliada pro seu emagrecimento, sabia? Pela quantidade de água que ela tem e por tanto, pelo tanto que ela hidrata o seu corpo. Filó do céu, é que eu pus aqui, achei tão bonita e que eu esqueci que eu ia falar. Ela hidrata o seu corpo, previne câncer. Gente, as frutas vermelhas têm um poder sobre o seu corpo que você não imagina. Entendeu como você tem que tomar? De manhã em jejum, certo? Ou no jantar, duas vezes ao dia, filó? Pode ser. Aí a sua escolha, quer emagrecer muito? Esse copo aqui, gente, é uma vitamina super nutritiva. E aí, amor, o que eu vou fazer? Beber também, né? Porque eu também quero acabar com esse buchão, esse barrigão. Já fez alguma coisa com prazer? Olha o que você faz, hein? Mas essa daqui, olha o cheiro, te garanto que é o meu favorito, meu queridinho. Só um minutinho, por favor, que eu mereço também, visse? Eu amo! Olha só, te contei tudo isso. Eu vou acabar de beber depois, porque isso é maravilhoso. E você não deixou o gostei, não se inscreveu no canal, não compartilhou, está perdendo, hein, amiga? Está de sacanagem, mete gostei. Se inscreva no canal, lá no meu outro canal está Coisas de Filó, Família Louco. O link está aqui na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais, Coisas de Filó Oficial. No meu Insta, você está perdendo, eu te garanto que a gente se diverte muito lá no Instagram. Te esperarei aqui. Amanhã, bem cedinho, no meu outro canal, estou aparecendo à tarde. E por comemoração a 3 milhões de inscritos, tem aparecido aí alguns vídeos extras, viu? Um beijo pra vocês, eu amo vocês demais da conta. Cheiro da filó! Tchau! Tchau!